Ministra de Finanças, Indarina Sara Lobo Brito, escolhe a Liragne e a Parlamento Nacional, segundo a lei. Governante na teta e dotação-orçamento temporário, o Zatofulangira, depende da dinâmica e discussão do orçamento geral do Estado de Nangri-Hungro ou Ruanulo. Bem lá em montante, também tem que ser apresentado ao Conselho-Ministro para discutir o lei. A cara que coloca o que é da categoria Lima, considera a categoria Lima ou categoria Balon, então a considera, depende da decisão do Conselho-Ministro. Mas nem a místia apresenta a proposta quarta-feira. A diferença é que a categoria Lima considera regime do a décimo, salário e vencimentos, bens e serviços, transferências públicas, capital de aumento. Capital menor é que exclui também compras de bens, mas tem que render orçamento definitivo, orçamento à prova. Proposta do orçamento geral do Estado de Nangri-Hungro ou Ruanulo, Parlamento Nacional, Rahu-Halo ou na audiência ao Ministério de Sira, no Seremata e Quinta Aloncia, Fulangnei, Celestina Teles, Zayme dos Santos, Diamen.